E aí galera, hoje estou trazendo um bagulho muito louco pra vocês verem, é uma caixa de mola pra violão, é isso mesmo, reverb natural pra violão, removível, olha aqui o bichinho, eu nunca tinha visto esse troço cara, eu vi com o dono né, disso aqui, que é o Marcelo Gasparini, grande baixista, abraça aí Gasparini, grande baixista, já tocou com o Celso Blues Boys, já acompanhou uma galera aí, bicho top no baixo, me emprestou isso aqui da marca Aspre, nunca ouvi falar, marca Aspre, o negócio veio lá de, já patenteado no Canadá, da empresa Aspre, Creative Acoustics, tem três molinhas aqui dentro, que fazem o reverb, igual nos amplificadores comuns aí, que a gente já conhece né, o reverb de mola, o famoso reverb de mola, e ele tem essas três, esses três bagulinhos que é onde ele vai preso na corda né, e prende em cima do violão, no final do vídeo eu vou fazer uma demonstração, então quem tiver curioso aí, e quiser ver o vídeo até o final, vambora, vocês vão conferir isso aqui no final, como é que fica o violão com e sem isso aqui, com e sem o reverb de mola, muito bacana, eu não sei a história disso aqui pra contar, porque eu não conheço, realmente, eu nunca tinha visto cara, o Marcelo Gasparini falou que isso aqui veio da Argentina, foi comprado na Argentina na década de 80 cara, eu nunca vi isso pra vender no Brasil, e olha que coisa, com essas lojas grandes, até lá do Rio lá, com uma guitarra de prata, que acho que nem existe mais, não sei se nem existe, e cara, isso aqui é muito louco né, que aí tu pega o violãozinho né, ó, encaixa ele nas cordas, ó, ele vai entre as cordas aqui, tem uma sejinha assim pra prender ó, prendeu nas cordas, depois prende atrás do violão, e o bichinho tá com eco, olha que louco né, muito louco, ó, até pra tirar e colocar você escuta o barulhozinho do, escuta o barulho do eco, no final do vídeo eu vou botar o, o violão pra tocar normal, e depois com ele, pra vocês verem a diferença aí, cara, isso é muito louco, muito louco mesmo, nossa, ah, botei em cima do notebook, o notebook ligou sozinho, vou fazer uma demonstração do violão puro, e depois o violão com o reverb de mola. Agora vou encaixar o bichinho, né, vamos encaixar o bichinho e fazer a demonstração dele, olha que louco, o eco, né, ó, não tem efeito na mesa de som, nada, cara, é da caixinha de mola, ó, 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 olha o reverb, cara, que loucura, ó, 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 olha o eco, cara, olha o reverb, isso é muito bacana, muito bacana mesmo, ó, 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 ó Se inscreva. Se inscreva.